Este é o meu respirar Este é o meu respirar Teu Santo Espírito vivendo em mim Este é o meu Pai Este é o meu Pai Tua vontade feita em mim A Sua voz diga E eu Eu nada sou sem Ti Oh, oh, oh Eu nada sou sem Ti Meu amado Jesus E eu Perdido estou sem Ti Eu 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 O meu prazer me sabe te amar Entre as tuas mãos Enche este lugar de coração e veja Entre as tuas mãos Porque eu nasci O meu prazer me te amará Meus olhos do Senhor O meu prazer me te amará A causa de verdade Entre as tuas mãos Enche as tuas mãos, igreja